Preparados para a melhor notícia do dia? Marquem na agenda porque está chegando o Encontrão de Jovens da Paz e Vida de São Paulo. Preparem-se para uma explosão de diversão, amizade e, claro, muita comunhão. Se você é jovem e quer uma experiência única com Deus e que vai transformar a sua vida, esse é o lugar. E aí, pessoal, quem tá falando aqui é Esther Marcos e nesse sábado, dia 16, às 7 horas da noite, nós temos o Encontro Matado no Encontrão Estadual de Jovens na Sede Nacional da Paz e Vida e você não pode perder. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, próximo a metrô portuguesa Tietê, com estacionamento grátis e amplo. Então chama todo mundo que é nesse sábado. Um beijo e nos vemos por lá. Neste sábado, às 7 da noite, na Sede Nacional da Paz e Vida, Ministério Jovens Paz e Vida. Tamo junto e lado a lado.